Puta Puta Na compra Puta, tem gente na direita Tava tirando a gente Aí, no ponto rodo Tá indo aí O cara tá indo aí Matou? Morreu Tem aqui, Zé Entra aqui Mete o calibre aqui Mano, tô sem blindagem Vou comprar uma caixa de munição Tem um aqui Pegou, Daniel? Peguei Daniel, me dá 700 reais aí, Daniel Tchau